Música 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 Olá pessoal Como é que vai isso? Aqui fala o Dynomics E hoje trago-vos aqui um joguinho de Rush Defender Rush Defender Em foda-se ainda agora Estava a carregar o mapa GoFaboman É isso tudo Ora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ora ganhei um tanque mas Não há problema Porque Já foi com o caralho nas minas Ora Amtrak Isto é que é importante Limpar aqui um instante Que sorte que eu tive agora Vamos lá O relater Ihhh Caralho Será que vai usar o carga? Não há problema Onde? Como é que não? Vá para o lado do condutor. Hummmc... Olha ali um gajo! Foda-se! É que nem consegui fazer spot... Só que nem vale a pena ir ao outro lado, porque aqui estão vários! Vá! Anda lá, coma aí caralho! Foda-se! Ainda ficou um! Aonde é que está o gajo??? Huz! Que filho da mãe, páá!!! Nível 2, ainda por cima... Deve ser nível 2. Deve ser uma conta nova. Mas pronto. Foda-se que agora está. Toda é como a cantar. Para que é que tu vais para essa, meu? Vai para a outra, mano. A outra é que está... Estes gays, pá. Estes gays. Ui. Tanque, tanque. Limpar o tanque rapidamente. O mais importante é limpar o Amtrak. Mas este tanque também tem que ser limpo. Não está muito. Combar! Já pôs-te. Vou fugir aqui pela direita. Ter aqui mais um bocadinho de C4. E recarregar o C4. Que é o que eu estou a precisar. Porque senão eles aparecem por aqui fora. E eu estou a ouvir o Amtrak outra vez. Mas ele está aqui depois. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ui, falhão-se. 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 Bah. Ui, 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 ui. Ui, nananananana. Tá, tava a ver. Fora, assim, ias conseguir armar isso. Que que pareus. Carregar aqui o C4 outra vez. Pegue as ruas! Estes tickets, ande lá, com uma caçinha Pois, e aquela casa ali, deve estar cheia de gajos Vamos dar a volta Estás bem aí, deitadinho Spot, spot, spot Filho da mãe First Aid? Eu dou-te já o First Aid É lá Ainda bem que já está aí o First Aid Olha, mais um tanque Por esta é que eu não estava à espera Foda-se, agora está ali o tanque Vá lá, men Vá lá Vá para a Spawn, caralho Aleluia É um bom sítio para fazer Spawn, sem dúvida Ui, morteiro ali atrás Olha Um Sniper Ui, não, estou farto de andar atrás Não sei se Foda-se Vai dar a voltinha aqui à casa E apanhar o gajo O gajo do morteiro Opa É uma missa Agora Vai É um Puta que pariu É o que dá É o que dá al raio da brincadeira Na menos que ele assiste 98 Também já foi O que é isso? Eu tenho que arrepender! Ui, está um aqui. Ui, 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 ui. Rapa, 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 rapa. Foda-se. Deixa-me ver se tu vens à Lambom. Ah, que eu já estou a ouvir. Olha lá, ninguém te manda ser Lambom. Vem quietinho. Está ali o Amtrak. E vem aí o tanque depois. E está aqui o tanque. Só que se ele for ali no TC4 jogar estão naquela casa foda-me. Por isso, importantíssimo é limpar esta casa primeiro. Olha uma prendinha, olha. MK3A1. Quem é que usa MK3A1? Foda-se. Eu não percebo. Eu não percebo. Eu não sei. Agora bem, vamos lá. Vamos lá por aqui Squad Supression. Porque alguém já tem Squad Cover. Siga. Siga. Vamos lá. Opa. Como é que está isto? Está-se a aguentar, tá? É... Opa, vem eles. Eu tinha um Laser apontado a mim. Opa, entra. Oiii, que isso de merda. Olha ali outro, olha ali outro. É, anda lá. Ui, aguenta aí meninho, aguenta aí. Pronto, que amigo, que amigo. Que arma é esta? Parece a M416, com iron sights. Desfibrilador. M320, puta de naves. Opa! Segura-los aqui. Já venha aí a ametrack. Ui, venha um gajo por este lado, venha um gajo por este lado. Onde é que estás? Anda lá, anda lá. Ui, 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 ui. E pronto, pessoal. É isto. Espero que tenham gostado. Foi curtinha. Não estava à espera que fosse tão curtinha. Mas por um lado é bom. Também não dá assim, vídeos tão grandes. Por isso, por isso é isso. Pronto, só me resta dizer. Espero que tenham gostado. Se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se. Vem muito mais Battlefield 3 a caminho. Da minha parte é tudo. Um grande, grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.